Se você é dona de casa, certamente você adora aqueles truques que podem aí ser mil e uma utilidades de formas diferentes. Hoje eu vou ensinar pra você um truque, pra você fazer um rodo, pra você se livrar de dois problemas de uma única vez. Você vai se livrar de baratas, entre outros insetos, como aranha, que são bichos principalmente que andam na sua casa pela noite. E também vai conseguir remover pelos finos no qual a vassoura não faz isso com tanta eficiência, tá? Você vai cortar um pedaço de papel higiênico e vai dobrar, assim como vocês estão vendo eu fazer no vídeo, tá? Vocês vão precisar de dois pedaços, pra que não fique tão muito fino e se rasgue aí com facilidade, tá bem? Olha só, tenta cortar os dois aí no mesmo tamanho, tá? E à medida que você vai cortando, você vai colocando aí no rodo e vai fazendo as dobrinhas, igual vocês estão vendo, gente. Se você tem pessoas alérgicas à poeira aí na sua casa, com certeza pode ser uma dica boa pra você, já que muitos pelos que não são eliminados pela vassoura vão ser eliminados aí através dessa dica. E por que que a gente vai afastar insetos? Porque a gente vai usar o vinagre de maçã, tá? Você vai pingar o vinagre de maçã por cima do papel, até mesmo pra ele dar uma coladinha aí no rodo, tá? E por que o vinagre de maçã, gente? Porque nós vamos passar e passar embaixo de móveis, que é onde mais ficam os pelos mais finos. E à medida onde você for passando o rodo, vai ficando vestícios aí do vinagre de maçã, no qual os bichos vão ficar longe. Sim, gente, o cheiro do vinagre de maçã acaba sendo bastante nocivos pra baratas, aranhas e podem afugentar até mesmo os ratos aí da sua casa, tá bom? É uma dica pra você fazer embaixo da cama, embaixo do seu sofá, que são locais que ficam esses bichinhos e também são locais onde mais se acumula pelos finos, tá? E isso pra quem tem alergia é muito ruim, gente, muito ruim. Aqui em casa meu filho tem alergia a poeira, a pelo. Então, é uma dica mão na roda pra duas situações diferentes. Conta pra mim aí na tua casa o que mais tem por aí. É aranha? É baratas? É ratos? O que mais incomoda você? Se você fizer isso aí pelo menos dia sim, dia não, você já vai perceber que esses bichinhos vão começar a ficar bem longe da sua casa. Eles vão perceber que a sua casa pode se tornar um risco pra eles e vão se manter afastado, principalmente devido ao cheiro do vinagre de maçã. E não pode substituir pelo vinagre de álcool, tá bom? Tem que ser o de maçã. E é isso, gente. Dica boa tem que ser compartilhada. Vejam a quantidade de pelinhos que você consegue remover, no qual a vassoura não remove com facilidade, gente. Desejo que vocês tenham um excelente dia, uma excelente noite. Que Deus abençoe sua casa. Compartilhe e deixe nosso like. Aqui.